Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estamos de volta aqui no GTA 5 Online para mais uma corridinha daquelas que tem saída no canal, só que essa vai ser mais show ainda galera, porque eu não vou rodar ninguém, vou ganhar... Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui no GTA 5 Online para mais uma corridinha aí, beleza? Já tô aqui com a galera toda. Manda um salve aí galera! Salve! Valeu Rafa! Salve! Salve gente! Já que o Rafa mandou salve a gente vai mandar, porque era para todo mundo ficar mutado. Galera, nessa corrida eu espero que ninguém rode ninguém, entendeu? Ninguém faça sacanagem com ninguém, fechou? Quem rodar o RD vai ganhar salve. Vamos lá galera! Quem rodar o RD passa no canal do Moreká que ele vai dar um PS4. Galera, lembrando que o link do canal da rapaziada vai estar aí na descrição, beleza? Eu vou com o Neirão aqui do canal de novo mano, porque é GG Easy, tá ligado? Agora eu vou de preto cara, não vou de verde, lanterna verde que eu ganho do Rafa. Fechou? Vou postar milzão aqui em mim. Fechou! Fechou! Nossa velho, para que se fechou o game. Ô Bob, agora eu vou postar milzão, não sei mano, eu boto cê. Não, não, faz isso não, pelo amor de Deus, sem amor seu dinheiro. Caraca. Vocês são foda mano. Ah, ninguém aposta mil, eu vou postar também. Apostei cemzão, eu não sei, Bob. 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 Não, eu postei milzão de mim, pô. Mano, o personagem do Rafa, Rafa, tem uma opção no menu de interação de mudar a aparência. Valeu aqui ó, o que tá feito o personagem? Tá parecendo o Felipe Neto das antigas, mano. Ah, essa corrida aqui eu tô lembrando dela. Nossa, olha como é que eu vim, olha só. Ô, já me jogaram lá embaixo, vocês são muito arrombados, velho. Puta que pariu, velho. Pô mano. Eu quero lá embaixo. Não, não, eu quero lá embaixo. Roda o RD. É isso aí que eu não entro. Ah, esse já era pra mim. Que isso, Bob? Ah, peguei o der. Já desistiu, Bob? Pai, eu tô indo pro lugar errado, caralho. Não, pô. Olha o checkpoint, Bob. Mano. Aqui é a corrida do oito, mano. Ô, Alisson, eu tô sentindo seu coração, mano. Para com isso. Não vou, não vou, não vou. Não vou fazer essa maldade mentira. Olha ali, galera. Olha o Alisson vindo ali, ó. Parecendo um veneno. Tá ligado? Ô, meu Deus do céu. Ô, Alisson, amor. Eu não vou te empurrar não, relaxa. Vai fazer eu errar, velho, amor. Eu não confiava. Eu não confiava. Eu não deixava, não. Ei, você acha que eu tô confiando? Ai. Ah, ó. Não, não, não. Foi nesse negócio aqui, ó. Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Foi mal. Ei, pegaram o meu popote. Não sei quem foi. Tem um vermelho parado. Que isso, velho? Caraca, e agora? Ah, peraí. Vai tomar no cu, cara. Pelo amor de Deus. Sai, ô, ô, Zeca. Seu lixo. O Zeca tá nem jogando, ele tem ult, mano. Tá parado, mano. Peraí, Rd. Peraí, peraí, peraí. Tem que voltar, tem que voltar. Peraí, peraí. Sim, sim, sim. Ah, aqui tem que ser na harmonia, velho. É. Ainda bem que a gente já foi, né? Não, menos mal. Porque agora os caras... P*****, velho. Eles vão se lascar aí. Ah, mano, eu caí errado. Caraca. Meu velho, eu tô gostando de jogar com o Nero aqui, tá ligado? Espero qualquer outro lado. Ah, o Zeca, qual é, Zeca? Para com isso, imbecil! Na moral, Zeca? Não quer jogar, sai fora, mano. Tá estragando o jogo dos outros? R G K I Tиты, R G K I T But I'm asking them... Não, p****, obrigado, pino. Que soldação na hora. AGE! Fugir mano, que isso que isso, olha não, de volta velho, sai a roda, sai a roda, ai caraca mané, vambora, 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 eita meu, e ai Alex, você tava aqui perto de mim, agora você não tá mais, é porque eu bati velho, tipo não bati, no Vaurid aqui, eu caí, no Vaurid, no Vaurid, Ai meu carro tá descolando aqui velho, olha lá, olha lá, velho, de novo mano, que câmera fica descendo, é a culpa da câmera, é, é a culpa da câmera, é a culpa da câmera, velho, onde é que é o checkpoint, Irineu, você não sabe, Irineu, Eu tô fazendo um zoopi aqui muito doido, eu não sei onde é que é, ah mentira, não, e meu carro tá, vai tomar um, meu carro tá aparecendo um jato, que parou, eu não tô entendendo, eu só tô indo, quem foi o carro quadrado no meio do caminho? Não aplode não, caraca, achei, é no final, é no final, é no final o bagulho, é no final mesmo? É, no finalzão dos bagulhos, RB, vocês tá em primeiro, RB, não vai rapaz, você tá achando que... Ah, só tá muito na minha frente, quase em mim, não alcança nem a volta, Alcança, pô, se quiser eu erra aqui, só você pedir, a menos que tu erra um monte de vezes aí, erra aí, filho, eita, ah não, 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 descrutou, Ai, 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 caraca, a maré tá alta, caraca, nossa, velho, eu recuperei do jeito, ah, velho, vai tomar no nariz, Nossa senhora, achei que eu ia me afogar ali, ainda bem que eu sou um anfíbio, anfíbio é que vive na ave, não, no céu, ah, sim, Mas ele não é ave? É, é o sapo, é o giri do tion, sapo, eu pulo o caminho e eu fiquei, sapo não voa não, hein, game, Ah, que boa, mano, o sapo não voa? O sapo não voa, tá drogado? Claro que eu vou, você caiu, game, você caiu, zague? Não, você caiu, man, ah, filho de uma puta, ah, mano, o ruim de ficar em primeiro é que você fica tão sozinho aqui, tá ligado? Não, tu para aí, espera aí, vou até aí em primeiro, eu penso, nossa, velho, o interior do meu carro tá muito lindo, velho, Deixa eu ver agora o que tu tá, não mostrou, deixa eu ver, não, na hora que eu ganhar tu vê, mano, tá show, não, cara, deixa eu ver, hein, Não, depois a gente vai na sessão pública e tu vê, não, 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 pera aí, vamos tirar, segura a thumb, segura a thumb, É, a thumb, eu já tirei a thumb, você caiu, ô, 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 Isaac, você caiu, mano, tudo bem, fala uma coisa que eu não sei, vai, sacanagem, mano, Caraca, ê, Zeque, esse micropone aí, me solta, seu diabo, poxa, ô, Zeca, solta, seu diabo, seu diabo, É, Rafa, acho que não deu pra você, não, eu vou morrer dentro d'água, vou morrer dentro d'água, ó, ó, nossa, Pode crer, Bob, parceiro, cê me empurrou aqui, velho, ó, 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 Irineu, ó, Galera, fala, fala, que eu não tô jogando demais nessa corrida aqui, mano, Ah, velho, essa água tá tronindo, velho, a gente tá deixando, mano, pra você fazer um ciclo legal, Que nada, rapaz, aqui é habilidade, A cabeça tá até doendo de tanto rir, mano, Aí, galera, fiquei em primeiro, entendeu, ganhei mais uma com o Nero personalizado aqui do canal, beleza, O carro tá foda, tá abençoado por vocês, entendeu, Então já deixa aquele like aí, fechou, manda um salve aí, rapaziada, Salve, 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 É nóis, galera, muito obrigado por a gente até aqui, até o próximo vídeo, Falou, valeu, é nóis, fui! Tchau, tchau!